Olá, tudo bem, gente? Então, hoje estou aqui para gravar um study vlog para estudar, vocês estudarem comigo e vai ser um study vlog um pouquinho diferente, eu não sei, vamos ver o que vocês vão achar do meu estudo. Bom, o que acontece? Eu sou estudante de medicina e estou no quinto ano, atualmente já me preparando para a prova de residência, que acontece no final do sexto ano. Eu uso a plataforma da Medicel para isso, porém, durante o internato a gente também tem provas, então, hoje é sexta, na segunda-feira eu tenho prova, e a minha prova vai ser a prova da atenção primária, que a gente chama. Como eu estou passando nos estágios que são em unidades básicas de saúde, em postos de saúde, cai muito sobre o SUS, a história do SUS, as leis, essas coisas, então, isso vai ser uma parte bem importante da prova, e também é uma parte muito importante da prova de residência. Então, o que acontece? Eu já estou há quase oito semanas em unidade básica de saúde, Então, nas primeiras semanas, eu já aproveitei, li os capítulos e assisti todas as aulas da Medicel, que é a plataforma que eu estou usando para me preparar da prova de residência, sobre o SUS. E o que eu fiz? Resuminhos, anotações das aulas. E aí, agora, eu quero aproveitar para revisar para a prova. Só que o que acontece? Esses resumos eu fiz com a intenção de revisar no ano que vem para a prova de residência, então, eu não gostaria muito de riscar eles, ou de sublinhar eles, ou qualquer coisa desse gênero, porque eu tenho a intenção de fazer isso depois, né? Então, o que eu vou fazer agora vai ser um pouco diferente. Eu vou separar primeiro todos esses resumos, e aí, depois, conforme eu for fazendo, eu vou explicando para vocês o que está acontecendo. Eu vou tentar não ficar parando muito, vou tentar, para explicar, vou tentar fazer um vídeo corrido, tipo assim, sem pausas, né? E mais narrado, porque eu acho que vai ser muito mais efetivo para mim, enquanto eu estou estudando, e muito mais fácil para vocês entenderem, porque daí eu vou conseguir explicar melhor enquanto eu faço, né? Eu acho que vai ficar bem melhor assim. Então, vamos começar, que temos alguns estudos pela frente. Claro que não vou mostrar tudo, tudo, tipo, tudo 100%, mas vai dar para vocês entenderem bem o que eu vou fazer. Bom, gente, então vamos começar. Como que eu começo? Absolutamente todos os meus estudos iniciam com organização. E o que seria essa organização? É separar os materiais que eu vou usar, as folhas que eu vou usar, verificar se eu não preciso imprimir mais alguma coisa, organizar o ambiente, organizar as canetas que eu vou utilizar. Então, separar tudo, deixar tudo prontinho para começar esses estudos sem ter que me desconcentrar com outras coisas. Isso inclui também buscar água, buscar chá, se eu tiver com fome já aproveitar para comer, fazer xixi antes de ir. Faz tudo, gente, eu faço tudo antes de começar os estudos. Pega o livro, pega o resumo, pega tudo que eu possa precisar. Pega o livro, pega o resumo, pega tudo que eu vou usar, Pega o resumo, pega tudo que eu vou usar, Bom, e qual que é a ideia do study vlog de hoje, da minha ideia de estudo de hoje? É pegar as anotações de aula que eu fiz e utilizar fichinhas como essa para fazer resumo. Eu vou tentar transformar várias folhas de anotação de aula em uma ficha, em menos de uma ficha de resumo, né? Então, tentar reduzir ao máximo, usar apenas palavras-chave, tenta colocar realmente só as informações mais, mais, mais importantes na ficha para melhorar a revisão, para revisar antes da prova e para revisar agora também. Então, a ideia é ler a anotação de aula e escrever alguns detalhes, algumas coisinhas nessa ficha. E para isso, eu escolhi uma cor para essa primeira aula. Eu gosto muito dessa caneta que eu acabei de mostrar, que é a Sysrap 0.7, eu acho ela uma das melhores canetas. Eu vou usar também a Stabilo Point Max, né? Mas essa caneta que eu estava falando, a Sysrap, para mim ela é a melhor que tem para escrever dessas canetas esferográficas, porque ela tem a ponta bem fina e não solta tinta demais. Então, eu acho ela muito boa, muito boa mesmo, sempre recomendo essa caneta. Eu acho ela muito boa, muito boa, muito boa. Eu acho ela muito boa, muito boa. Outra coisa bem importante para mim é a estética da ficha e a funcionalidade de cada flash e cada seta, porque isso faz, quando você consegue organizar a sua ficha e o seu resumo de acordo com as anotações que você fez, da sua ficha, além de ficar esteticamente mais bonita, obviamente, ela fica muito mais reduzida, porque você consegue esquematizar melhor, quanto mais esquematizado um resumo é menor ele fica, então você consegue esquematizar bem e relacionar bem as coisas através da sua organização, né? O que torna essa anotação muito mais efetiva, tanto para você que está fazendo como estudo, quanto na hora da leitura depois. Então, eu acho ela muito boa, muito boa. Então, eu acho ela muito boa. Bom, agora vamos começar uma nova aula. Eu vou pegar outras cores de caneta para realmente dividir os temas, né? Para eu saber que eu mudei de tema, porque às vezes quando a gente está lendo, a gente acaba só vai lendo, vai lendo, vai lendo, quando a gente está revisando matéria e a gente se perde no meio da revisão. Então, essa troca de cores faz também com que chame a atenção e você perceba que o tema, que o assunto está mudando e você não se confunda entre os assuntos. Então, eu sempre gosto de trocar de cor quando eu troco de assunto. Música 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 Bom, gente, esse foi o estado de vlog de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e também deixar um comentário aqui embaixo me contando se você gostou, se você vai usar, se você já fez algo parecido também. Eu amo conversar com vocês, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Música Música